Então, você vai ter famílias de fontes ou estilos da mesma fonte. O que é isso? Você vai ter aqui um estilo ou uma família de fontes que vai ser... Ela vai ter variações. Então, ela vai ter desde a parte thin, que seria um algo fino, e até o mais black, o mais cheio. Então, aqui está sendo um exemplo clássico de quando você vê, por exemplo, arial regular, você vai ver que é a fonte arial, a família de fonte arial, mais regular. Arial itálico, então você vai ver que é a família de fonte itálico. Arial bold, então a família de fonte arial e com estilo aqui o peso, o nome disso aqui é peso do bold. E fino, light, regular, itálico, bold, pesado, heavy e black. Vão ter fontes que vão ter isso daqui e vão ter fontes que não vão ter isso aqui. Na verdade, a maioria não vai ter isso daqui. Mas é importante que eu passe para vocês, porque geralmente vocês vão utilizar isso daqui nos textos que são mais para leitura. Nos textos que são mais de títulos, que são mais de manchetes. Lá na outra live de identidade visual, eu falei com vocês que parte da linguagem tem a ver com você construir a sua imagem, a sua postagem, aquilo que você está fazendo, como se fosse uma manchete de um jornal. Como assim, Diego? Deixa eu mostrar aqui para você. Por exemplo, se você vir aqui o Dicas Visuais, você vê que eu estou trabalhando com títulos grandes e um título chamativo para quê? Para que a pessoa consiga me ler de uma forma muito melhor. Então, é como se fosse uma manchete de um jornal. Eu vejo muita gente aí, inclusive uma dessas pessoas que está aqui, que falou que queria estar aqui, eu entrei no Instagram dela, eu vi só postagens com texto. E a mesma fonte. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, sobre hierarquia. É importante que vocês façam em hierarquia de vocês. Agora, o ponto importante é que vão ter momentos que vocês vão usar, por exemplo, uma coisa mais pesada. Então, por exemplo, aqui eu utilizo a fonte, lá naquele vídeo que eu falei do meu YouTube, esse vídeo aqui sobre fontes, eu mostro quais são as fontes que eu uso no Dicas Visuais. Aqui eu uso o formato black, mas ao longo do texto, eu utilizo um formato bold, eu utilizo um formato regular, black. Então, eu vou dando peso nas minhas informações. O que é mais importante ler? Ah, primeiro isso daqui, depois isso daqui. Então, essa variação aqui, é importante que você crie contrastes. Então, não necessariamente precisa só usar o black, você pode utilizar outros aqui. Ou não necessariamente pode só usar o fino ou o regular, você pode utilizar outros, tá? Então, vão ter aqui algumas famílias de fontes que você pode fazer. Um detalhe importante que eu acabei não colocando aqui é o seguinte, mas tem um site chamado dafonte.com, eu vou acessá-lo aqui agora. Anotem aí para vocês terem também. E o da fonte é um dos melhores sites para você, de fato, achar fontes. Você pode acessar o da fonte aqui. Aqui em cima vai ter aqui o idioma, né? Ó, você vai ter aqui português, então você pode mudar para português. E quando você ver aqui, você vai ver tema de fantasia. Ó, categoria fantasia, fonte de fantasia. Se você clicar aqui em fantasia, ele vai abrir aqui fontes de fantasia. Então, vão ver vários estilos aqui. Só que aí dentro de fantasia tem desenho, cômica, groove, old school, enrolada, faroeste. Ó, vou clicar aqui em faroeste. Então, você vai ver fontes de faroeste aqui. Sabe aqueles cartazes estilo procura-se? Então, você pode pegar algo nesse sentido aqui. Como que você aplica isso, talvez, no Canva ou em outra ferramenta, você depois tem que saber como instalar fontes. No Canva, eu já ensinei nesse vídeo aqui, depois você vai lá e vê. Mas, de certa forma, aqui dentro do que a gente está trabalhando, né? Então, ó, fogo e gelo, decorativa, estrangeiras, tecno, bitmap, gótica, aí vem medieval, moderna, básica, seriação serifa, serifada, largura fixa, diversa. Ó, vou pegar aqui, por exemplo, serifada. Ele vai vir aqui com vários estilos. Vários estilos, mas que todos têm aquela parte da serifa. Que você já sabe que serifa é o quê? Serifa é aquele tracinho embaixo aqui. Então, você vai ter diferentes pesos, né? Esse daqui é mais grosso do que esse daqui, mas que você consegue ver aqui, ó, diferentes formatos. Então, depois que vocês acessem aqui o da fonte, depois que vocês vejam também esse vídeo aqui, porque para quem tem o Canva Pro, é tranquilo de fazer. Se você quer utilizar isso aqui no seu computador, ah, Diego, eu quero utilizar no meu Word, eu quero utilizar aí no meu, sei lá, no meu próprio computador, nas coisas que eu faço aqui no meu PowerPoint e tudo mais, você pode baixar a fonte aqui, né? Baixar, vai lá assistir o videozinho que eu falo, lá do YouTube, baixa, e depois procura no YouTube, assim, como instalar fonte no computador. Aí você vai saber aí como instalar fonte e já vai poder usar a sua fonte aí. Aqui no da fonte, todas as fontes são livres para você utilizar. Então, fica aí essa dica para você. Valeu, né? E aí E aí E aí Obrigado.